Olá, você está no Pense Diferente com Louis Burlamac. Hoje eu vou falar sobre inovação, inormose. Muitas pessoas confundem inovação com criatividade. Importante a gente deixar claro que inovação é dinheiro novo. Se não trouxer dinheiro novo, é novidade. Novidade é relevante nos negócios. Então, inovação é um processo. Criatividade é atitude, é o talento. Então, você precisa da criatividade para que ocorra uma inovação, em grande parte das vezes. Agora, o que trava a inovação nas organizações? E pode ser essa trava uma grande oportunidade para a inovação. É o que a gente chama de normose organizacional. Normose é a patologia da normalidade. No meu livro Flua, eu tenho um capítulo inteiro sobre normose. Você pode ler, explica muito sobre isso. São as normoses humanas, né? Normose de vida. Mas, no campo das organizações, é a convivência diária no trabalho com problemas que você acaba achando que são normais. Então, existem três razões básicas para as normoses organizacionais. Manter tudo como está quando as coisas estão indo bem. E ali vai ser um problema futuro. Isso é uma normose. É uma patologia, né? Do que é normal. Acomodar-se quando não há ameaças ao negócio, ao produto ou serviço. Aí, as empresas se acomodam, acham que está tudo normal e os problemas lá na frente acontecem. E amedrontar-se quando há crises, né? E o que leva muitas empresas ao conservadorismo, que é o que muitas vezes está acontecendo hoje no mundo. Então, muitas empresas estão adquirindo as normoses, criando o que é normal para que ela possa se acomodar e se sentir bem. E isso pode ser um custo imenso. O custo de não inovar. Vou dar alguns exemplos de normoses para vocês verem. Vamos pegar a Blockbuster, né? As pessoas tinham o hábito de ir na locadora para alugar filmes, né? No passado. E a Blockbuster não percebeu tal mudança, né? Quando estava acontecendo. O que aconteceu? Ela acabou, né? Quando as pessoas deixaram de alugar os DVDs para assistir filmes, séries e programas pelo serviço de streaming sob demanda, como Netflix, o que aconteceu? Acabou com a Blockbuster. Uma normose executiva. A Kodak é um outro exemplo também clássico, né? Que era uma famosa multinacional com uma marca extremamente forte, líder no seu setor. Só para vocês terem uma ideia. Nos anos 70, a companhia chegou a ser responsável por 80% das vendas de câmeras e 90% dos filmes fotográficos. E o que acontece? Na mesma década, a própria empresa inventou o que viria a decretar a sua falência. A câmera digital. E ocorreu o seguinte. Quando ela previu que a invenção que ela teve ia prejudicar a venda de filmes, a Kodak optou por engavetar a tecnologia. A decisão dos executivos era uma decisão baseada no quê? Na normose. Nós já estamos aqui. Nós já temos a garantia do nosso mercado. Não vamos colocar a nossa empresa em risco com um novo produto que pode destruir todo o nosso faturamento. O que aconteceu é que foi destruído de qualquer jeito, porque a câmera digital veio fortemente e mudou todo o mercado. Então, o que eu quero mostrar é que a normose organizacional está em todos os negócios, sejam eles pequenos, médios ou grandes. E eu vou contar alguns casos, porque o que eu quero com esse episódio de hoje é que você comece a observar quais são as normoses do seu negócio, da sua área. Ok? Em 2001, eu participei de um workshop, conduzi um workshop em Nova York, e eu havia comprado uma camisa social. Isso é um caso que aconteceu que é clássico de normose. E eu decidi pedir o hotel que passasse essa camisa para eu poder usá-la, né? E quando a lavanderia do hotel me devolveu a camisa, eu observei que ela estava queimada e não tinha mais jeito de voltar na loja para trocar o produto. Então, eu apresentei o fato à gerência e eu fui reembolsado pelo hotel com um cheque. No último dia, quando eu fui fazer meu check-out, eu peguei a conta e incluí o cheque e completei com o cartão de crédito. E eu entendi que aquilo é uma maneira de abater do total de despesas que eu tinha. A moça da recepção do hotel negou-se a receber o meu cheque. Eu perguntei, mas por que você está negando em receber o meu cheque? Ela falou, por que cheques não são confiáveis, senhor? Ela falou. Eu falei, mas vem cá, mas o cheque foi emitido pelo seu próprio hotel? Ah, pois é, mas são as normas do hotel. Nós não podemos aceitar cheque em hipótese alguma. O que a gente constata com uma coisa dessa? Isso é uma normose processual, normose de processo. Uma empresa voltada para o processo e não para o cliente. Olha, vou ainda contar mais um caso para você que está me ouvindo aqui. Isso aconteceu com um conhecido, que ele estava em uma cidade do interior com a esposa em um evento social. E o evento terminou tarde, já passava da meia-noite. E eles foram voltar para o hotel, só que o hotel não tinha room service, serviço de alimentação à noite. Então eles iam na cidade do interior, não tinham muitas opções, e eles viram uma dessas lojas de fast food, de sanduíches. Então eles foram lá e quando chegaram na loja, estava toda iluminada, eles perceberam que a loja estava fechada com uma plaquinha, né? Dizendo que fechou. E ele viu o movimento dos funcionários, os dois, o casal caindo de fome, né? Bateu na porta, um dos funcionários foi até a porta e falou, olha, vem cá, eu sei que já fechou, mas nosso hotel... Explicou a situação dele, né? Que eles estavam com fome, que ele ficaria ali fora mesmo, ele pagaria por dois sanduíches e estava tudo resolvido. E o que acontece? O funcionário lamentou, né? Disse que os atendimentos estavam encerrados e tudo, e que ele não poderia descumprir a regra. Mas ele atentou para o meu amigo que aquela loja era um drive-thru. Ele não tinha percebido que ficava aberta 24 horas. Hum, muito alegre ele e a esposa se dirigiram, né? Até o lugar indicado onde faz os pedidos do drive-thru, que fica ali numa janelinha, né? Com uma atendente lá pelo lado de dentro. E ele foi pedir os sanduíches e, para surpresa dele, a moça disse que não poderia atendê-lo, pelo fato dele e a esposa não estarem de automóvel. Você acredita numa coisa dessa? Se pode imaginar o quanto que meu amigo ficou aborrecido com a moça? E ele discutiu com ela. E nessa discussão apareceu um jovem com a namorada numa caminhonete. E vendo a discussão, ofereceu para ajudar. Sugeriu que ele sentasse na parte de trás do veículo. E o que acontece? Ele com a esposa sentada na parte de trás do veículo e a atendente providenciou o pedido dos sanduíches. Veja o tamanho da estupidez processual que se manifestou nessa cena. Quantas estupidezes nós não somos submetidos diariamente por processos, orientações completamente estúpidas das empresas. E o que é isso? Normose. E as empresas continuam fazendo as coisas sem perceber achando que isso é o que? É normal. Como que nós vamos trazer um pensamento disruptivo? Como que nós vamos trazer inovação se a gente primeiro não enxergar as normoses? E onde estão as normoses? Quem sente as normoses? Os clientes. Se nós não colocarmos o cliente no centro da experiência e escutá-lo e perceber o que está acontecendo, as principais queixas e problemas, o que ele sofre às vezes para pegar, usar, manipular, usar os nossos produtos, serviços e nós não escutarmos, nós não vamos poder inovar e avançar as organizações para um serviço que seja, vamos dizer, de qualidade mundial. Então, o que eu deixo para você aqui que busca por inovação e por transceder os resultados, vá primeiro nas normoses organizacionais. Ok? E se você quiser saber mais sobre isso, basta também ler meu livro A Liderança Fluida, que tem um capítulo inteiro sobre normoses organizacionais. Pense nisso, pense diferente e faça a diferença. Um grande abraço do Louis Burlamac.